Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí de Benny, cara, muita gente me pediu, então tá aí jogando de Benny, lembrando aí, meu time conseguiu pegar a Natalya, meu time tem Natalya, Kagura, Lolita, meu time tá bem forte, é o Claudio, né? O time dos caras também tá full OP, pegaram aí Selena, Grock, Hayabusa, Gelhead, então o pessoal do time dos caras tá bem forte. Peguei o Benny justamente pra disputar o early game dos caras, tá? O early game dos caras, o early game, né, que é o início de jogo do pessoal lá, é muito forte, que é Grock e Selena, e também o Gelhead, que é um dos inícios de jogo mais fortes que tem aí no jogo. Então pra competir, já peguei o nosso Benny, aquele Benny que você respeita desde a Season 1, pra quem não sabe aí, o Benny já foi meu main, então... Foi meu main, eu falava main, né, foi meu main, né? Então vamos tá aí jogando, vou fazer uma build praticamente aí híbrida, porém vou começar aí com muito dano. O Grock dos caras vai vir invadir, nós temos que ficar esperto com isso, como eu disse, nós pegamos uma PT pra jogar early game contra early game, né? Então, já era, já que eu sei que é early game contra early game, vou começar aqui com bota, e depois já vou com bota de... Bota de... De regeneração de mana, né? Deixa o pessoal vir, invadir o que eu quero ver. Todo mundo aqui. Quero ver nível 1, então. Vou depenar esses caras aqui. Hum, acabei morrendo, dá pra atacar. Nossa, faltou um hit. Não deu muito bom, né, cara? Acabei morrendo, o game meu foi errado, agora o pessoal vai pegar o buff. É que o pessoal não confiou, né, na verdade. Deixar o buff aqui pra Kagura, né? Beleza, vamos lá, vamos subir agora. Perdi meu flash, então eu quero jogar um pouco recuado agora. Garantir aqui o farm. Beleza, só vem. Não tá recuando. Vamos brigar, né? Eu gosto do early game do Benny porque ele é muito forte, cara. Olha lá, ó. Entendeu? Então você bota o terror de Benny, cara. Early game é nosso. Vou segurar os mínimos aqui. Cara, o early game do Benny é muito bom, rapaziada. Ah, ela flechou, cara. Droga pra ainda tôr ainda. O Grok tá vindo, né? Vamos segurar aqui pelos mínimos. Causamos bastante dano já no Grok. Lembrando que eu tenho regeneração, né? Então eu posso ficar um pouco safe. Vamos upar sempre a 2, porque vai dar mais cura. Mas eu vou regenerar, então o meu HP aí já tá quase full, entendeu? O pessoal tá farmando. Causamos bastante dano, cara. Já dá pra atacar, né? A Kagura demora muito pra entender a Caus... Não pra entender, mas pra jogar o combo, entendeu? Porque o combo seria muito mais rápido... Se nós conseguissem acertar o combo, o tempo do combo. Ou eu tô indo muito na frente, né? Deixar as minhas avançar. Pegar o gold aqui. A build que eu tô fazendo é bem cara, né? Vamos pra cima. Acabei morrendo pro Hayabusa. Beleza, mas deu bom. Peguei duas kills, pelo menos. O Hayabusa foi gankar. Dá pra atacar o top, né? Leva o top, leva o top. Primeira torre nossa. O Hayabusa vai bater no mid, mas eu vou lá defender. Não sei se vai dar tempo, né? Mas vamos descer rapidão. Acho que eu vou descer no bot. Beleza, vou descer no bot. Conseguimos aqui. Dá pra fazer a tartaruga, né? Beleza, conseguimos fugir aqui. Beleza, nossa. Se ele não tá por aqui, né? Se perdeu o top, cara. Se matou pra conseguir o top. Simplesmente, né? Se perdeu. Complicado. Rotação errada pelo time. Conseguimos matar aqui o gel. Bastante dano em cima dos caras. Beleza, vai ficar por isso mesmo. Cara, eu vou fazer uma build bem OP, velho. Vamos sair aqui que nós vamos para tomar o stun, né? Conseguimos explodir. Vou subir lá no top e o pessoal leva o mid. Eu acho que dá tempo dos caras levar o mid, né? Vamos garantir aqui o farm. Beleza, o primeiro item feito. Um OP crítico. Então, depois que eu usar a habilidade, aí vai ativar com uma passiva, né? Vamos pra cima. Conseguimos burstar. Nossa, faltou muito pouco pra matar. Só que o mid caiu, né? O problema foi o mid. Não vai ter como pegar o ADC. Vamos ver aqui se o pessoal vem. Ninguém por aqui. Dá pra levar o mid, né? Vai acabar morrendo. Vamos dar uma recuada. Natália matou os caras. Tá calentidão aqui. Conseguimos matar um. Acho que dá pra matar, hein? Beleza, conseguimos matar aqui. Vamos estar recuando agora. Não, dá pra subir aqui no... Nos minions, cara. E tentar levar a torre, né? Acho que dá pra levar a torre agora, né? Vou voltar na torre. Beleza, vamos só recuar. Farmar a jungle aqui e vamos recuar. Beleza, farmamos aqui. Não tá saindo. Só pancadão, né? Não, a Selina autou... Voltou não. Jogou o stun dela. Dá pra pegar o high. Dá pra ficar no mid também. Causando bastante dano ali. Vamos só recuar. Eu tenho que fazer um pouquinho de defesa já, né? Acho que vou fazer um pouco de defesa já. Colocar a armadura. Quando eu usar a velocidade, usar a habilidade, eu ganho velocidade. Pessoal lá no top lá. Não deu muito bom isso aqui. Tá recuando. Nossa, faltou pouco, hein? Nossa, ali roubou minha aqui, eu acho, hein? Posso fazer também o tridente, né? Acho que dá bom, hein? A Selina foi pra cima. Acabou morrendo. Tá com o senhor. Faz o senhor. Só vai. Beleza, garantimos. Vamos tá saindo agora. Vou limpar o top lá e voltar à base. Não fiz nem roubo de vida ainda, né? Beleza, vou voltar à base agora. Depois da armadura, eu faço roubo de vida. O farm dos caras tá tranquilo, né? Eu tenho bastante farm até pra um bene. Vou limpar aqui a wave. Só garantir o farm e esperar um pouco, né? Pessoal do time dos caras vim defender. Pessoal tá chegando, né? Do time dos caras. Nossa, 2.600 de crítico. O pessoal tá aqui na jungle. Vou mutar, né? Colocar o terror nos caras. Nossa, cara. Só que eu fiquei preso. Beleza, conseguimos aqui avançar um pouco. Mas vai bater em todas as rotas ao mesmo tempo, né? Nossa, eu burstei, cara. Cara, olha o dano que o bene deu ali, isso, com a 2. E a ultimate da Kagura também. Mas deu muito dano. E eu consegui, tipo, explodir o ADC com a 2. Lembrando que a 2 é dano mágico, tá? É, o nosso ADC vai explodir, né? Beleza, ADC explodiu. É, vai ser GG. Não tem como os caras defender, não, né? Nossa, a Kagura é muito forte, velho. A Kagura joga muito bem também. No GG. Então aí, rapaziada, a partida de bene muita gente pediu. Não foi aquelas, aquelas coisas, né? Mas deu pra dar uma brincada aí. Lembrando aí, bene é um dos personagens aí mais fortes do early game, tá? Vou mostrar o número de dano. Então, o número de dano, ó. Fui top dano de bene, entendeu? Então, isso daí foi a build aí full OP. Mas os caras aí jogaram muito bem, cara. Tamo junto, rapaziada. Assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.